No vídeo de hoje, o bagulho é sério, gente. Vamos fazer a pior festa de mês-versário do Davi, que já existiu. Tadinha. O tema de Emily Vick? Não, pode. Explica o vídeo. Explica o ver. O vídeo de hoje é o seguinte, gente. Eu não queria compactar com essa ideia, porém, eu trabalho pra ela, então eu me obrigo a ter que fazer as coisas, né? Hoje é o mês-versário. Não, também não abusa, né, querida? Vamos ficar de boinha? Hoje é o mês-versário do Davi. A gente vai fazer a pior festa de todas, porque a Emy deu ideia. Mentira, foi você? Não fui eu. Foi você? Ele é meu filho. Mas você é o produtor? Foi o Léo. Foi o Léo. Foi o Léo. Então a gente vai fazer a pior decoração, vai fazer, tipo assim, os piores doces. Ah, e uma coisa, a minha irmã, gente, leva sempre isso muito a sério. Ela encomenda bolo, ela encomenda doce, ela encomenda muito gosto. Não, porque da última vez ela até chorou, porque a gente esqueceu. É verdade! Então dessa vez a gente vai fazer a pior festa, que vai ser a pior festa. Melzinho, é o seguinte, eu vou sair agora pra comprar as coisas e vocês vão ficar... Juntos? Juntos. E vão fazer os doces. Misericórdia. Então é isso, gente. O Léozinho e a Emy vão preparar os doces, eu vou lá comprar as coisas. Vambora. Vamo lá, gente. A Emy vi que me obrigou a vir até aqui pra comprar as coisas do mês-versário do Davizinho. Só que acontece, eu amo muito o Davizinho, eu não queria comprar qualquer coisa. Então vai ter muito no meu coração pra fazer esse vídeo. O bom é que só a Emy vai levar a culpa, porque eu não vou levar a culpa sobre isso, não. Vamo lá, gente. Eu vou pegar algumas coisinhas, assim, dessa parte aqui. Porque aí, tipo assim, a gente consegue fazer uma decoração bem feia, sabe? Eu pensei em fazer, tipo, um papel crepom amassado, etc. Vai ficar me dado. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei esse papel crepom aqui, gente, rosa. Porque assim, se for pra ser o pior aniversário do Davi, tem que ser da Emy, obviamente, né? Então eu vou fazer aniversário da Emy. Brincadeira, gente. É porque a cor do Davizinho é laranja. E eu peguei o papel crepom rosa. Porque aí vai ficar, tipo, totalmente diferente, porque eu não entendo em nada. A gente tá se esforçando demais. Isso, você deve estar sendo tortura. E olha que ele é meu namorado. Imagina se eu não fosse. A gente vai casar? Se Deus quiser... Não, não. Vou fazer aquela trem. Essa aí quiser... Não, tá. Não, pelo amor de Deus. Por favor, não. Agora vamos pensar. O que mais eu posso pôr na decoração? Já sei. Isso aqui, gente. Cabide. Mas eu sinto que ainda tá faltando um toquinho, gente. Tá faltando alguma coisa. E eu acho que eu acabei de encontrar essa coisa também, ó. Se liga. Como eu sei que meu moço vai ficar bravo, gente, eu vou pegar um desse aqui também, ó. Que é um foguete, entendeu? E aí vai ficar bem legal. Ela não vai ficar brava comigo. Porque é tipo um foguete. Jumbo. 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 Essas coisinhas aqui, ó. Pra gente fazer uma decoração bem legal, entendeu? Vamos fazer. A gente tá esperando você. Isso que é pra ser a pior decoração. Então eu peguei coisa ruim. É só colocar você grudado. Contigo. Vocês dois tem um ponto. Primeiramente, a gente tem que decidir onde é que vai ser o local que a gente vai fazer a festinha. Onde é que vai ser? Na tiladeira. No meio da rua ali, ó. Só ideia boa, viu? Só ideia boa. Tipo assim, eu pensei em fazer naquela parede de lião, entendeu? Você pensei em fazer aonde? No banheiro. Mas o banheiro é nojento. No banheiro? No quarto. No banheiro. O projeto, gente, vai ser... Você tem um plano melhor? Vamos ficar quietinho, amiga. Então a gente vai ter que enfeitar a parede toda e fazer a decoração bem legal, Leozinho. Você tá pronto? Não. Eu imaginei que não tivesse. Mostrar pra vocês, gente. O que eu peguei aqui, ó, é... O que que é isso? Uma estrela de decoração. Só decadelo. Ó, é o seguinte. A cor do Davi é laranja. Então eu peguei, tipo, vários papeis que é crepom rosa. Peguei um foguete pra Cat não ficar brava. E... Tinha que ser verde. O amarelo. Verdade. E eu peguei cabide também. Vocês gostaram? Gostaram? Você ia fazer cabide? Exatamente. O orçamento tava baixo? Você não me deu cartão! E olha que legal, gente. Isso aqui, ó, você abre, ó. Tem um anelzinho dentro, ó. Que legal. Legal. A cara de invogação de quem realmente achou legal. É... Vamos decorar. Vamos lá. Eu vou pôr a rosa aqui, ó, já, ó. Tipo, penduradinha, ó. A gente presta aqui. Olha só. Ó como ficou legal. Enquanto o pessoal tá botando ali na parede o negócio, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr a florzinha pendurada aqui, ó, que vai ficar muito legal. Ó, ó, ó. Ó como eu vou pôr pendurada, ó. Ó que legal, ó. Aí a cara ficou bonita, ó. Eu desisto da flor. Nossa, achei muito legal o que vocês tão fazendo. Não tá ficando mal, não? Oi? Tá ficando mal, não? Você não gostou? Mas essa é a ideia. Exatamente. O plano tá sendo bem sucedido. Gente, estamos fazendo a decoração, né? Vamos ver se a quarta é falsa ou não é. Se ela vai falar, nossa, gente, eu amei, ou se ela vai ficar desesperada. Vamos ver, gente. Gente, a Emily resolveu pegar um batom e escrever... Não, querido, isso não é um batom, isso é um blush. Mas eu falei que é batom e ninguém de casa perguntou. O povo de casa perguntou. Vocês perguntaram? Eu não sei o que eles responderam. Mas ficou bem legal o Davi, só faltou o resto, né? Tipo assim... É, então faz você. Tá reclamando? Então faz. Ó, opa, cabalo. Cabalo. Gente, eu tô fazendo um monte de bolinha, assim, ó. Pra deixar espalhado pela cama, fica muito legal. Por ali, de decoração ruim. Fantasia de cabide, ó. Genial. Gente, dá um close nessa escultura de cabide do Leonardo. Deixa eu falar uma coisa. Só porque tá aqui nos quartos aí, valeria um real. Mas se isso aqui tivesse no museu, valeria melhor. Ô, bonita, você não vai ajudar, não? Tá ficando estruturalmente ruim. Tá legal. Você tá ganhando a gente? Qual é a sua decoração principal? Já a minha decoração é rosa, ou seja, não é um tema legal. Aí, ó, eu coloquei os rosas aqui e fiz o Davi aqui na barriga da Cat. Mas ele não tá mais na barriga dela. Mas é pra dar nostalgia nele, pra ele lembrar dessa época. Ele vai lembrar, sim. Amei, gente. O Davi na barriga da Cat lá, ó. É perfeito. Mandou muito bem. Engraçado, gente, aqui a Emily falou que os rosas é ruim. Mas só os rosas pode zoar os rosas. Se outra pessoa zoar os rosas, nós fecha o negócio. O bagunque ficou louco. Pega a ideia genioses do pai. Como você pegou a capa lá, eu vou usar o resto das folhas. Deu errado, Leozinho. Faz direito. Pera, faz direito, por favor. Leozinho, faz direito. Ai, são gênios. E, mano, eu acho que é isso, né? Tá bem decoradinho, vai. Agora ficou bom que você viu o bolo. É, ficou ótimo. Você vai pensar que é zoeira. Será que ela vai levar o sério? Não, peraí. Mas você tá fazendo sério? Eu tô fazendo sério, porque falta o bolo. Pra ser uma coisa bem realista. Pra não pensar que a gente tá zoando. Eu vou buscar o bolo. Ele falou que vai levar até as rosas ali, ó. Ótimo, Emily. Pode pegar as rosas. Feliz cinco meses. Ótimo, muito bom. Mimo, ela tá fazendo sério. Vamos lá, gente. Minha missão é procurar um bolo. Vamos ver se eu acho um bolo aqui. Bolo, bolo. Tem um bolo aqui, ó. Tem um bolo aqui, ó. Eu amei. Esse bolo aqui, ó. Vai servir. Eu acho que vai servir. Vai ser legal. Aqui, trouxe o bolo. Com corrente da Apple. Hã? Com corrente da Apple. Por quê? Não entendi. Não? Não. Não. A Emily agora tá preparando o bolo, gente. Aqui, ó. Isso aí, Emily. Muito bom, muito bom. Eu nunca vou comer esse bolo. E com o toque finales... Bom! E foi assim que ficou a decoração, gente. Marlene, vamos cair. Nem sei se é Marlene. E é isso, mano. Eu achei, tipo assim, genial, velho. Tipo, eu achei muito bom. Muito incrível. Tipo assim... Ficou horrível. Então agora vai ser o seguinte. Eu vou descer. Vou esperar que a gente chegue em casa. Eu vou falar, tipo assim... Vou trazer ela pra cá pra falar que, tipo assim... A gente fez uma surpresa pra ela, entendeu? Tô com fome. Come o bolo. E é isso, gente. Eu vou descer pra chamar ela. Cadê o Leozinho? Eu cheguei. O que você tava fazendo, mano? Tava cuidando do cheiro do quarto. Tá bom, Leozinho. Entra lá porque eu falei que a Cat tá chegando agora. Aí eu vou mandar ela aqui pra cima pra falar que, tipo... A gente fez uma surpresa pra ela. Então... Se você soubesse por onde... Então é isso. Nós somos um time ou não somos? Não, não, velho. É festa. Eu vou colocar luz de pé que vai ficar... Tu dá-me. Tu dá-me. Não, sabe? Eu não vou assumir bronca nenhuma. Vou chamar a Cat aqui pra cima. Vou dar a câmera na mão dela. E vou fugir. Eu nem existo aqui. Olha, amorzinho. Amorzinho, não. Eu tenho que montar a decoração do Davizinho primeiro. Amorzinho, relaxa. Vem cá. Eu quero conversar com você. Sabe por quê? Porque... Sabe o Leozinho e a Emily? O que que eles fizeram? Eles já pensaram em tudo. Eles fizeram a decoração pro Davizinho. Fizeram a decoração perfeita assim, ó. Sério? Sim. Nossa, graças a Deus. Da cor que, tipo, o Davizinho ama. Laranja? Deve ser, né? Tipo, eu não vi a cor que era. Porque eles fizeram sozinhos. Ah, então você não sabe. Você não viu como é que tá. Não, eu não vi, mozinho. Porque eu nem tava junto. Ah, então vamos lá. Vamos? Vamos ver, gente. Mozinho, eu... Eu tenho que pegar algumas coisinhas pro Davi também, entendeu? O que que você fez com o Davi? Como eu não quero perder a surpresa, você leva o celular e você grava. Não. Tudo bem, mozinho. Então eu vou com você. Isso. Vamos. Vamos lá, vidinha. Entra aí, amor. Pode entrar, vai. Eu tô empolgada. Tá empolgada? Tô. Ah, espera, espera, espera. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Fecha a porta, fecha a porta. Eu tive uma ideia. Eu vou entrar aí pra pegar a reação contigo. Eu vou deixar a câmera com eles. Quer se abrir a porta, eles vão pegar a sua reação. Tá. Espera aí. Eu vou deixar a câmera com eles rapidinho. Fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Pode fechar. Ô, gente, gente, gente. Emile, Emile, Emile. Calma aí, calma aí. Leozinho, eu tive uma ideia. Gente, que luz é essa? Misericórdia. Pera aí, gente. Liga a luz aqui. Mano, eu tive uma ideia. Você grava a reação dela de frente, assim, ó. Dela entrando. Pode pá. Fechou? Porque eu vou entrar junto com ela, tá ligado? Pra fazer surpresa. Que bom que você aceitou. Happy birthday. To you. Happy birthday. Cadê o boy? To you. A boy? Happy birthday. To you. Happy birthday. Que catarça. Que que é isso? Para de ser ingrata. 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 Ingrata, você é. O que tá acontecendo com a gente? É horrível. Cadê o boy? Uma girafa. A gente foi. Mas tava lá. Boy, boy. Resolve aqui, boy. Sua mulher é boa. Essa mulher é que boy. Tá com preço ainda. Você não gostou? Você não gostou? Para de ser ingrata. É. Sua ingrata. Eu não pedi pra você fazer essa coisa horrível. Tem até borro. Que borro. Que borro é aqui? Tá mordido. Tá. É de fubazinho. 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 Querida, deixa eu falar. A festa não é pra você, querida. O Davi não gostou disso. Cadê o Davi? Você tem opinião por ele? Sim, eu carreguei ele nove meses, então eu tenho opinião por ele. Mas agora eu pari ele. Eu tenho opinião, sim. Pariu não, porque foi cesárea, querida. Paria se eu... Quem teve o bebê foi o médico. Mas você não gostou, não? Não. A Sueli e o Castrão. Filma aí, filma aí. A Sueli e o Castrão é que nem um foguete. Zum! Pum! Curou o teto. Parabéns, Davi. Para você. Parabéns. Aqui, ó. Happy birthday to you. Não, não. Não chora, não. Não chora, não. Ela tá chorando, meu Deus do céu. Que chora é esse aqui? O que tá acontecendo? Meu Deus. Foi você. Olha o que vocês... Isso aqui era pra ser pro Davi, gente? O que a gente fez? Isso aqui era pra ser pro Davi? Pelo amor de Deus. Óbvio que você se fez. Você era falso! Óbvio que você se fez. Pelo amor de Deus. 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 Olha aqui, gente. Falando sério. Amor, olha pra mim. Eu vou fazer algo muito legal pra você e pro Davizinho, tá bom? Claro. Não, eu vou falar isso aí. Ficou péssimo. Você que ficou péssimo. Gente, o Léo e a Emily estão arrumando lá em cima da magunça mais perfeita possível. E eu, obviamente, não quero passar por isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma festinha muito, muito bonitinha que eu e o Mozinho já estavam programando de fazer, de ir afim, etc, etc. Vou terminar de completar a festinha. E aí eu vou fazer a surpresa pra ela e vou sair como bom da história, porque eu trolei ela. Mocinho, o que você quer mostrar pra gente? Aqui, Mozinho. Olha o que eu fiz. Filho, seu papai fez um aniversário pra você. Você viu, filho? O papai fez um aniversário pra você, meu amor. E agora? A gente aproveita. Um aniversário? Isso. Só a gente? Só a gente, porque eles não merecem. Não acredito. Você gostou da ideia? Sim, eu gostei da ideia. Aqui, ó, Mozinho. Botei girafinha. Peguei doce, um bolinho. Fiz lá o painel. Não. Que legal, você fez uma festa. Então você fez a gente trollar ela pra você fazer a festa e a gente veio. Não, peraí. Você achou mesmo que eu ia trollar o meu filho? Você achou, tipo assim, que eu ia trollar a festa do meu filho e da minha esposa? Foi você que falou pra gente fazer. Ah, e você achou que eu ia fazer mesmo? Vamos curtir a festa. Mozinho. Eles estão querendo entrar na nossa festinha agora. Vai entrar aqui. Por que foi o mozinho que fez a festa daquilo? Davi, Davi, foi o seu pai que mandou a gente fazer aquilo. Vocês não estão convidados esse mês. Vocês não estão convidados esse mês. Eu vou ficar aqui. Vou cantar o parabéns, sim. Vou ficar aqui. Se não, destrua esse bolo. A festinha é em homenagem a mim? É uma girafa. Não tem uma lâmpada. Vamos mudar o tema. Você não escutou, não? Você não foi convidado, querida. Eu vou ficar aqui. Ninguém me tirou daqui. Davi, ela vai ficar aqui? É. Ô, papai. O que a gente faz agora? Você perdoa eles, Davizinho? Calha, papai. O perdão é essencial. Então vocês estão perdoados. E a partir de agora vocês estão convidados pra festinha. Eu sabia já. Que o papai preparou. O papai, parabéns. É, tem que fazer um fix, gente, de R$400 por pessoa. Porque é a entrada da festa. Gente, o que é isso? R$500. Inclusive, esse docinho foi R$100. Parabéns, filho. E você mandou bem demais. Perdoou eles. E é isso aí, gente. Se você gosta da minha tia, manda esse vídeo pra todo mundo. E se você não gosta... Ô, mãe, eu tô tentando comer minha mão, mãe. E agora, gente, chegou o momento mais legal da gente curtir a festa. E eu tô com o quê? Com fome. É sério que você perdoou isso, filho?